Salve, salve galera, beleza? Turbina na área. Mais um vídeo pra falar de São Paulo. É o São Paulo na noite desta quarta-feira em frente ao América Mineiro. O jogo pelo Campeonato Brasileiro da 19ª rodada que foi adiado devido às eliminatórias da Copa. É que o São Paulo aí acabou não tendo esse jogo. É, rapaziada, o São Paulo que hoje tem um duelo de extrema importância, completamente difícil no Campeonato Brasileiro. E é um duelo que marca os pontos dos times que estão lá embaixo, né rapaziada? Lembrando que o São Paulo está na 12ª colocação com apenas 22, com 25 pontos ali e 22 pontos o América. Então uma diferença de 3 pontos apenas que o São Paulo tem aí de extrema importância ganhar esse jogo. Vamos ver aqui a escalação do São Paulo que eu colocaria no São Paulo no jogo de hoje, tá certo? Então essa seria a escalação que eu montaria para o São Paulo enfrentar o América Mineiro no jogo desta noite, tá certo? Então aí o palco do jogo, né? O palco do duelo Morovi. Jogo às 8h30 da noite, transmissão pelo Premier, tá certo rapaziada? Então, ó, vamos ver aqui. Aí ficaria, né, a escalação que eu montaria para o São Paulo, né? Então sairia com o Thiago Volpe, aí infelizmente é o que tem, né rapaziada? O PR não passa tanta confiança, sim, não tem, né, um ritmo de jogo aí. Então o Thiago Volpe aí é goleiro do São Paulo, né? Miranda, Arboleda, Galeano na lateral direita ali, na ala, né? E o Reinaldo. Os dois volantes ali, Gabriel Neves e Luan. Benítez fazendo a meia. Aberto pelas pontas Rigoni e Luciano, tá certo? E na frente o Caleri. Sistema de jogo usado neste modelo aqui é o 4-2-3-1, tá rapaziada? Então uma linha com quatro marcadores ali atrás, dois volantes, né, que sai ali marcando bem o jogo, né? Já que nós temos ali praticamente dois, três jogadores de meia e ataque que não tem tanto potencial de marcação, né? O São Paulo jogaria aí com dois volantes e o Caleri lá na frente, tá certo? Esse sistema também pode mudar durante o ataque, movimentação ofensiva, né? O Gabriel Neves, ele sobe um pouquinho mais até a linha de meia onde está o Benítez. E o Luciano e o Rigoni avançam lá pra frente do lado do Caleri, tá certo? Então aí o São Paulo, esse sistema mudaria para o 4-1-4-1 durante o ataque. Ou até mesmo o 4-3-3 avançando um pouquinho mais no Luan. Então depende muito aí da função do Benítez, né? Então o Benítez nesse sistema de jogo aí, a bola tem que ser distribuída por ele para as laterais, para os atacantes, né? Então seria um sistema que eu montaria o São Paulo pra enfrentar o América Mineiro 4-2-3-1. Outro sistema também que daria pra fazer nesse São Paulo aí, seria o sistema de 4-4-2 e o meio ali em formato losango, né? Então ficaria ali mais ou menos, ó. Thiago Volpi, Miranda Arboleda, Galeano e Reinaldo. O Luan como primeiro volante na frente da zaga, abrindo um pouquinho pela meia, né? Pela meia esquerda ali o Luciano ou o Benítez. E pela direita o Nestor, tá certo? Então ali eles podem até trocar, né? O Benítez pra direita, o Nestor pra esquerda. E o Luciano centralizado, né? O Luciano trabalhando ali mais atrás um pouco da linha de ataque, como um terceiro meia ali, tá certo? Então o São Paulo que teria nesse sistema uma qualidade excelente de passe, né? Pra finalização, aquele último passe que põe o atacante na cara do gol, né? O Caleri podendo fazer ali uma parede, jogando de costas um pouquinho, né? E ali trazendo a bola para o Luciano, que chegaria de frente para o gol. Certo? E o Rigoni poderia nesse sistema cair pras duas pontas, né? Então ora ele poderia cair pela direita, ora pela esquerda. E aí com a subida do Reinaldo, né, rapaziada? Ficaria excelente, ou com a do Galeano, ficaria excelente esse sistema de jogo. Porque durante a subida do Galeano, Nestor ou o Benítez caía ali pra ajudar pela direita. E pela esquerda, também com a subida do Reinaldo, o Luciano ou o Benítez caía pra ajudar ali pela esquerda. Até mesmo o Rigoni, né? E aí uma infiltração do Luciano ali na zaga adversária, né? Então o Rigoni abre um pouquinho quando o Reinaldo sobe. E o Luciano entra ali como um terceiro atacante, tá certo? Então é um sistema de jogo também bem interessante. Pode ser bastante ofensivo. E o bom desse sistema, né, rapaziada? É que não perde a linha de marcação, né? Então durante a recomposição da bola, já tem uma linha de quatro homens ali atrás, né? Reinaldo, Miranda, Arboleiro e Galeano. Fecharia mais uma linha na defensiva. Luan, Nestor, Benítez e Luciano. E uma linha com dois marcadores ali na frente. O Rigoni e o Caleri. Lembrando também que nessas substituições aí, né? Na substituição pra esse formato de jogo, você poderia colocar no lugar do Luan ou do Nestor o Gabriel Neves. E ali no lugar do Benítez ou do Luciano, sobraria uma vaga aí pra disputar a Gabriel Sara, Igor Gomes, Thales Costa, né? Todos aqueles reservas que estão ali de frontidão. O São Paulo que hoje tem um jogo super difícil, super importante. A vitória do São Paulo não vai contar com a presença do Léo, né? O terceiro zagueiro do São Paulo, Canhoto, que está suspenso. E os demais jogadores que ainda se encontram no departamento médico, como é o caso do Willian, do Orejuela, né? Ninguém sabe, o Orejuela, qual é a condição física dele. Mas ele aí está fora do jogo. Os outros jogadores, alguns ali estão até pendurados, né? Se tomar o terceiro cartão amarelo agora, não enfrenta o Atlético Mineiro no próximo jogo. Mas eu tenho certeza aí que o São Paulo tem boas chances pra ganhar o jogo desta noite, que eu cravo aqui na vitória do São Paulo por 3x1, tá certo? O América tem um time bom, então esse jogo aí vai ser aí 2x1, 3x1 ou 3x2, tá certo? Eu acredito que o São Paulo pode vencer o jogo, embora o América vai lutar aí pra ganhar o jogo, tá certo? Então eu acredito que o América vai jogar ali por uma bola, bola parada, vai segurar ali pra tentar jogar no contra-ataque. Mas o São Paulo tem que estar atento aos chutes fora da área, né? E as bolas paradas aí do América, que são uma arma bem interessante, bem forte do time deles. É isso aí, rapaziada. Eu fico por aqui e eu volto pra falar de São Paulo e América após o jogo aí, já falando do pós-ví. Valeu, rapaziada. Um forte abraço aí juntos pelo São Paulo. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.